Se não fosse o Espírito Santo, eu não sei o que seria de mim. Sempre seremos alvo do ódio de certas pessoas. Está na Bíblia. A história real do Bispo Edir Macedo. Queria entender o poder desse homem sobre essa gente. Perseguições e traições. É o suficiente para acabar com Edir Macedo e com a Igreja Universal. A fé. É um dos meus papéis. Ser o para-raios da Igreja. Você está dizendo que ele chutou a imagem? Desabou o teto da Igreja em Osasco. Deus é conosco. Ai, é um mil ao teu lado. Tu não serás atingido. Nada a perder 2